Oi gente, bem-vindos ao Eu, Você e o Violão. Hoje nós vamos aprender a tocar a música Então é Natal. Essa música tão bonita, super tocada agora nas festividades de final de ano, nas confraternizações, na família, com os amigos, na igreja, nas confraternizações do trabalho, da escola. Então fica comigo pra você aprender a tocar essa música, você que é inicianto do violão, vou te mostrar o passo a passo. Vamos lá! Mas antes eu já começo pedindo pra você curtir o vídeo, antes que você esqueça, que você envie pra aqueles seus amigos que gostam de violão, que estão começando a aprender a tocar violão, como seria você ser uma contribuição pra essas pessoas agora, no Natal. E se você ainda não tá inscrito no canal, também eu te convido a se inscrever no canal, sempre acompanhar os novos vídeos. E também deixa aqui seu comentário, diz se você é novo aqui no canal, se você já vem aprendendo as músicas que eu compartilho aqui com você, eu vou ficar muito feliz em saber. Então gente, começando pelos acordes que nós vamos utilizar pra tocar essa música, os acordes são Sol Maior, primeiro acorde que a gente vai fazer, e aí o Sol Maior eu vou posicionar da seguinte maneira, o dedo 1 vem aqui na quinta corda da segunda casa, o dedo 2 na sexta corda da terceira casa, o dedo 3 na segunda corda da terceira casa e o dedo 4 na primeira corda da terceira casa, Sol Maior. Quando nós formos fazer a batida, o ritmo da música, nós vamos tocar todas as cordas do violão, tá? Partindo aqui da sexta corda, todas as cordas do violão, Sol Maior, tá? Sol Maior. O outro acorde que nós vamos fazer é o acorde de Lá Menor, e o Lá Menor é posicionado aqui da seguinte maneira, o dedo 1 vem aqui na segunda corda da primeira casa, o dedo 2 na quarta corda da segunda casa, o dedo 3 na terceira corda da segunda casa, Lá Menor. E quando nós formos tocar aqui o ritmo, a batida da música, nós vamos tocar a partir da quinta corda. Lá Menor, tá? Lá Menor. O outro acorde que nós vamos fazer é o acorde de Ré Maior, e o Ré Maior é posicionado aqui, ó, da seguinte maneira. Posiciona o dedo 1 na terceira corda da segunda casa, o dedo 2 na primeira corda da segunda casa, o dedo 3 na segunda corda da terceira casa. Quando a gente for fazer a batida, vamos tocar aqui a partir da quarta corda. Ré Maior, tá? Ré Maior. O outro acorde que nós vamos fazer é o acorde de Ré Maior, e o Ré Maior é posicionado aqui, ó, da seguinte maneira, com o dedo 2 na primeira casa, na segunda corda, o dedo 2 aqui na quarta corda da segunda casa, e o dedo 3 na quinta corda da terceira casa. Ré Maior. Na mão direita, vamos tocar a partir da quinta corda. Ré Maior, tá? Ré Maior. O outro acorde que nós vamos fazer é o acorde de Ré Maior, e Ré Maior nós vamos fazer aqui com essa pestana, tá? Vamos posicionar aqui o dedo 1 na primeira casa, todas as cordas do violão, o dedo 2 aqui na terceira corda da segunda casa, o dedo 3 na quinta corda da terceira casa, o dedo 4 na quarta corda da terceira casa, Ré Maior. Vou posicionar o polegar atrás do segundo dedo, tá? Aqui no braço, na metade do braço do violão, atrás do segundo dedo, tá? E vou pressionar com essa região aqui, pra que o som saia mais limpo, tá? Você que tá começando, pratica com paciência as pestanas, e preste atenção nessa dica, tá? Deixa o polegar atrás do segundo dedo, nessa posição aqui, e pressiona um pouco o polegar pra o som começar a sair mais limpo, se você ainda não tem prática com as pestanas. Só um Fá Maior, tá? O outro acorde que nós vamos fazer é o acorde de Ré Maior, que é posicionado aqui, ó. Com o dedo 1 na primeira corda da primeira casa, o dedo 2 na terceira corda da segunda casa, e o dedo 3 na segunda corda da terceira casa. Na mão direita, vamos tocar a partir da quarta corda, Ré Maior, Ré Maior. Então, pratica esses acordes, que nós vamos utilizá-los pra tocar essa música, tá? Então, agora eu vou mostrar o ritmo pra vocês dessa música. Que é um ritmo bem simples, você que tá começando a tocar violão, você vai ter mais facilidade pra tocar ele. E eu vou colocar o primeiro acorde aqui, pra mostrar pra você, tá? O ritmo vai ser o seguinte, vai ser uma batida pra baixo, e duas pra cima. Nesse ritmo, nessa batida, você pode utilizar apenas o polegar. Polegar pra baixo, e polegar pra cima duas vezes. Ou você pode utilizar os outros dedos pra baixo, e o polegar pra cima duas vezes, tá? Ou então você pode utilizar também uma palheta. Se você gosta de tocar com palheta, ou se você vai tocar num ambiente que tem muitas pessoas, e não tem um som, né? Uma caixa de som pra você ligar seu instrumento, você pode também utilizar a palheta. Mas pra quem tá começando, eu aconselho você praticar com sua própria mão, pra você desenvolver a sua mão direita no violão, tá? Pra você memorizar o ritmo mais fácil, você pode praticar em todos os acordes, algumas vezes o ritmo, até você pegar um pouco de agilidade, na sua mão direita, nessa música. E aí você pode fazer da seguinte maneira aqui, ó. Você vai, quando você descer, seja com o polegar ou com os outros dedos, né? No início da batida, você vai falar um. E quando o polegar subir duas vezes, você vai falar tá, tá? Então vai ser o seguinte aqui, ó. Um, tá, tá, 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 um, tá, tá. Começa bem lento. Um, tá, tá, um, tá, tá, um, tá, tá, um, tá, tá. E aí você faz em cada um desses acordes, essa prática, esse treino, até você pegar agilidade. Um, tá, tá, 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 um, tá, tá. Mudou para o outro acorde, lá menor. Um, tá, tá, um, tá, tá, um, tá, tá, um, tá, tá. Lembrando que você toca no Sol a partir da sexta corda, no Lá menor a partir da quinta corda, tá? O outro acorde, Ré maior, a partir da quarta corda. Um, tá, tá. 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 Começa bem lento. Um, tá, tá. Um, tá, tá. Um, tá, tá. E aí você vai pegando a juidade conforme você for praticando. Outro acorde do Dó maior. A partir da quinta corda. Um, tá, tá. 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 No Fá maior, vamos tocar a partir da sexta corda. Treino o ritmo da mesma forma. Um, tá, tá. 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 Faz essa prática pra você ir pegando o ritmo mais fácil Pegando a passagem dos acordes Faz várias vezes Até você pegar agilidade, tá bom? Então agora nós vamos tocar a música do início ao fim Treina esse ritmo Treina os acordes Treina aplicando na música Depois você volta no vídeo Pra tocar junto comigo, tá bom? Então vamos lá E o que você fez O ano termina E nasce outra vez E não é Natal A festa cristal O velho do novo O amor como um todo Então bom Natal O ano novo também Que seja feliz que Souber o que é o bem E não é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Sou coração E como Natal Pro pão e pro negro Amarelo Amarelo e vermelho Amarelo e vermelho Amarelo e vermelho Pra paz afinal E não é Natal E não é Natal Então é Natal, e o que a gente fez, quando termina, nasce outra vez. Então é Natal, a freja cristã, o vento novo, o amor como um todo, e então é Natal, e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o teu bem. Música Então gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Pratiquem os acordes junto com o ritmo, volta no vídeo pra tocar junto comigo. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu o vídeo, te convido a curtir o vídeo. A compartilhar com seus amigos que estão começando a aprender a tocar violão, pra tocarem agora, nesse Natal, no final do ano. E se você não tá inscrito, te convido mais uma vez a se inscrever no canal, ativar as notificações, pra sempre acompanhar os novos vídeos. É um prazer estar aqui com você. E eu quero desejar pra você um Feliz Natal. Toca essa música agora, nas festas de final do ano, nas comemorações natalinas, com a família, com os amigos, na igreja, nas festas, né, no final do ano. Levando alegria pras pessoas, como seria você ser essa linda contribuição, agora nesse período. E eu quero dizer que eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Tchau! Música